oi pessoal eu tô aqui no meu primeiro dia de trabalho nossa tem muita gente chegando aqui olha quanta pessoa e porque será que tá tão cheio esse salão vi porque hoje é dia da mulher um beijo para todas as mulheres do mundo lá obrigada vitória um beijo para você também beijo para todas as meninas e mulheres do canal vitória wine blog hoje é o dia internacional das mulheres sim e para comemorar nada melhor do que cuidar da beleza né vi eu não tava trabalhando não tá pessoal tchau 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 um pote de ouro eu vou entrar nele arco-íris no final do arco-íris todo mundo diz que no final do arco-íris se encontra o que eu vi um pote cheio de ouro será que é uma da chocolate nossa gente olha tá caindo trem olha a boca dela de coração que fofo tá caindo o que do céu vi nossa trevo trevo da sorte sim trevo de quatro folhas galera pessoal então vou escolher uma roupinha para mim bem nossa gente gente alguém morreu aqui dentro meu Deus do provador tá eu vou eu vou virar a câmera e vou escolher vamos ver não só a blusa não 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 é não mais ou menos hoje você vai se arrumar porque o dia das mulheres né mas vamos ver a gente olha esse eu acho que não tá muito frio não né você tá linda bem colorida de 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 unicórnio não de arco-íris que foi muito fofo o que que dá para fazer mais é para fazer o cabelo sim a gente tem que fazer as meninas já estão todas sim se preparando porque hoje é dia um dia das mulheres né gente é isso aí então vamos ver e você não vai pedir para a moça fazer seu cabelo moça por favor faça o meu cabelo e aí claro o pedido você vai querer o mais bonito tá bom veja aí que você vai querer hoje vitória está bem eu vou procurar um bem bonito está lindo vitória olha esse vitória não gostou volta eu vou procurar um aqui olá tudo bem tudo bem eu quero um penteado mais bonito daqui tá bom pode escolher o que você fez em mim eu não quero virar um homem mas você tá linda vitória eu tô horrorosa você tá com a barba do papai noel mas eu não quero seu papai noel tchau olá olá é tudo bem tudo bem eu sou uma vampira olha minha cara aqui ó eu quero o penteado mais bonito daqui claro pode escolher vitória tem muitas barbas bonitas você quer se transformar no menino no dia das mulheres não obrigado vou escolher um penteado de mulher mesmo é olá olá tudo bem tudo bem você pode fazer o penteado mais bonito daqui eu vou tirar essa sua barba horrível vitória eu sei que tá horrível muito bem feio eu vou colocar um cabelo branco não vamos ver a gente olha esse o que você achou eu adorei eu vou pintar tá dura gente eu vou pintar aqui vamos ver claro que não pode não pode ser de outra cor tem que ser rosa olha que linda gente aquela atendente você viu que é educada vi nossa você vai tomar um bronze sim eu tenho que ficar bronzeada acredito vi tá gente eu vou ver um boné um boné não um acessório um acessório gente eu soube que aqui tem um lugar secreto um lugar secreto olha essa ponte gente é muito lindo gente esse salão spa é muito lindo sim é a cara das meninas mineblocks nossa banho de lama é nutella é nutella gente eu sou uma foca gente nossa banheira do lucas neto aqui encontrei no salão spa vi eu acho que você merece esse dia de princesa muito obrigado mamãe mas agora eu quero ouvir essa banheira que linda gente eu sei banho de espuma de cristal de água gente mas olha só muda de cor gente melhor banheira é ver meu gente a vitória tá tomando banho com suco de morango danoninho piscina de danoninho será agora de uva de uva isso tem de todos sabores tem de morango uva a gente quer saber o que que máquina é essa botei um negócio aqui ai apareceu uma coisinha na sua pele ai meu deus gente eu me depilei ai que legal aqui gente eu boto o cabelo aí eu boto o trequinho lá e tiro mágica o que que dá para fazer mais aí essa escada vitória gente aqui traz para um lugar secreto sério aqui dá para mudar as coisas só que aqui eu acho que é por aqui tem um chapéu tem acessórios vi aqui eu queria achar esse lugar gente que massa a fada gente eu vou ficar de coelho coelhinha e se tem mais acessórios viu acho nas outras cadeiras é um laço e ficou com os dois sim gente eu deus eu tô linda agora uma roupa de de trevo né isso tá clicando na cabeça da colega olha que fofo tem mais modelos pijama tem mais aqui vi vamos olhar vamos ver é que fofo não gostei gente eu gostei desse ai que linda gente um beijo para as inscritas as meninas aí jogando com a vida todo mundo de verde gente aqui tem um cabelo boa tarde boa tarde olá olá o que você vai querer o cabelo eu acho que eu vou escolher outro cabelo você vai mudar o cabelo eu não sei você tá tão bonita com os cabelos mas tem os cabelos verdes não obrigada tchau esse seu laço tá muito grande é o estilo nova moda dia das mulheres tá bom coelhinha obrigada gente vamos ver aqui aqui tem uma sala de massagem que é isso vitora vai entrar na manteiga na esponja que é isso gente na esponja sauna que chique que essas cadeirinhas aí nossa oi será manicure manicure vai fazer as unhas também só faz unha quem tiver robux gente eu tô vendo tá faltando maquiagem então o toque final eu tenho que fazer gente então quando tiver pronta minha mente eu volto um dois três e que dá nossa olha o meu look de coelhinha misturada com trevo com coisa rosa tá uma mistura gente então vamos mandar aqui um beijo para as meninas um beijo para agir unicórnio pra aisha aisha e para o martingame pessoal as meninas estavam tentando entrar no server acho que elas não conseguiram porque eu acho que tá muito cheio mas aí vi tem o que mais aí já fez tudo sim você já tá pronto mas gente eu tenho que mostrar uma surpresa para vocês o que vocês estão com fome eu falo eu tô com fome estão tá vendo essa amiguinha aqui olá olá pois é eu quero um cupcake e eu também quero um donut claro é de graça hoje tá gente dá para comer aqui pessoal um beijão para todas as mulheres do brasil e do mundo inteiro se vocês gostaram do vídeo do dia das mulheres já deixe o seu like 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 até o próximo vídeo tchau um feliz dia das mulheres tchau galerinha tchau tchau e se você ainda não inscrito no canal clique na foto do meio e para assistir outros vídeos super divertidos clique nas miniaturas dos vídeos obrigada por assistir